Nesta quarta-feira acontece aqui em Monsoró a terceira jornada da visibilidade trans. A repórter Emanuela de Souza tem mais informações. A cada ano a discussão sobre a visibilidade trans ganha mais força. Em meio a políticas públicas insuficientes, o desafio é manter-se de pé e abrir caminhos. Essa dimensão do direito à vida resume muito bem as negações que a gente passa. Porque sair na rua é um desafio, ocupar a universidade é um desafio, ocupar a educação é um desafio. Você vai ser xingada na rua, piadas, fetichização, pornografia. Então tudo isso é associado a uma pessoa trans hoje que vive no Brasil. São dificuldades que anulam muitas das nossas possibilidades de vida. A cada ano a discussão sobre a visibilidade trans ganha mais força. Prova disso é a criação da Transparência, uma ONG que tem levado a temática cada vez mais longe. Foi daí que nasceu a Jornada Trans, que pelo terceiro ano acontece no Rio Grande do Norte e amanhã passa por Monsoró. A Jornada nasce com a perspectiva de interiorizar essas ações. Até que o que é discutido na capital muitas vezes não chega no interior, nas outras cidades do Rio Grande do Norte. Desde 2019 a gente atua com a Jornada. Todos os três anos Monsoró e Paulo dos Santos são as unidades que estiveram presentes em todas as Jornadas. Esse ano a gente conseguiu um financiamento com o projeto Elas e aí a gente conseguiu aumentar o número de cidades que vão estar participando da Jornada. Sete ao total. O encontro promete reunir nomes e personalidades que lutam pela causa. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rebeca de França, coordenadora geral da Transparência. Vai acontecer a terceira jornada da visibilidade trans potiguar, passando por vários municípios e tendo sua abertura segunda-feira, dia 25, em Natal, Rio Grande do Norte. Durante a terceira jornada, a questão da saúde mental da pessoa trans também entrará em questão. Um momento para tratar de aspectos de dentro e de fora. Na segunda jornada, a gente pôde conversar um pouquinho com as pessoas trans daqui do município, conversando inclusive sobre essas questões de saúde. E nessa terceira, nós vamos discutir as três grandes pautas, será saúde, educação e trabalho. E aí vamos discutir junto com os gestores públicos e para poder pensar possibilidades frente a essa realidade das pessoas trans aqui em Monsoró também. O encontro acontece em janeiro, que é considerado o mês da luta e também da visibilidade trans. Todo o evento pode ser acompanhado através da internet.